Cara, eu tenho uma dúvida se realmente as pessoas, de fato, estão com um aumento. Por exemplo, eu lembro que, sei lá, 30 anos atrás, o quadro de depressão, os estudos eram, acho que, tipo, 8% da população. E hoje está, sei lá, 25%, sabe? Eu não sei os números, mas é um... Você tem esses números. E outra, o TDHA, sabe? Cara, espectro autista. Parece que as pessoas gostam e falam, ai, eu sou autista, ai, eu tenho TDHA. Parece que virou, sei lá, uma coisa bacaninha, assim. Será que aumentou? Ou as pessoas estão buscando esse diagnóstico porque virou uma panaceia hipocondríaca? Porque, assim, parece que o mundo virou hipocondríaco. Não ficando em cima do muro, mas eu vou responder para você aqui as duas coisas. E vou explicar o porquê das duas coisas. Primeiro, antes o acesso ao psiquiatra era muito mais difícil. Então, o cara que crescia lá no meio da roça e tal, e às vezes ele tinha uma coisa ou outra estranha, diferente, ele passava lá, a função dele era o quê? Ah, colher milho. E as pessoas, às vezes, falavam assim, ah, ele está com uma doença nos nervos. Isso. E aí, pô, vai procurar um médico psiquiátrico. O que é psiquiatra é para louco? Ele só estranha aqui, mas ele faz o que ele tem que fazer. Não procura. E isso vale para qualquer tipo de transtorno psiquiátrico na época. Então, depressão, ansiedade. Imagina, pânico 30 anos atrás. O que era pânico? Era frescura. Então, assim, isso, de fato, a gente tinha muitas pessoas que não eram diagnosticadas na época. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O excesso de informação que nós temos hoje faz com que todo mundo tente criar uma explicação para as suas falhas. Então, assim, vou falar do TDAH. Eu não consigo trabalhar. Meu trabalho é chato pra caramba. Eu odeio o que eu faço da vida. Eu não consigo me concentrar porque meu trabalho é chato, porque eu não gosto do que eu faço e tal. Aí eu vejo uma matéria assim, será que eu tenho TDAH? E aí eu vejo lá na internet 20 perguntas. Que se eu, você, ou 99% da população responder, a gente respondia 19% como positivo. Isso significa que eu tenho TDAH? Não. O TDAH é muito mais amplo do que isso. O autismo também. Então, assim, e eu vejo isso na prática no consultório. Pacientes que me procuram, não, porque eu tenho TDAH. Por quê? Ah, não, fiz o teste na internet. Ou eu tenho autismo porque eu tenho seletividade alimentar. Já aconteceu. Algumas vezes eu virava pra ele e falava assim, você só não gosta de comer alface. É só isso. Isso não significa que você é autista. Então, assim, é questão de pegar um sintoma largado na história e falar assim, não, mas quem tem isso é autista. Então eu sou autista. Não é. É um conjunto. É um conjunto que a gente analisa, que não é do dia pra noite. É um período igual o TDAH. Não, mas quando eu tô em casa, eu passo o dia concentrado jogando videogame, depois eu passo o dia concentrado assistindo televisão. As coisas prazerosas, eu não tenho nenhum problema. Não esqueço celular, não esqueço nada, mas pra trabalhar, ah, é difícil. Trabalhar eu não consigo lembrar de nada. Ou eu perco a atenção e tal. Ou nada. Não consigo ter foco. Isso não é TDAH. TDAH tem que ter mais do que um ambiente. Não adianta você ter isso só no ambiente do trabalho. Entendi. Ou seja, porque é inerente a ele, não ao ambiente. Exato. É ele que tem o padrão ali de transtorno de déficit de atenção. E eu vejo muito isso na escola. E ele inserir tudo. O menino que tá indo mal na escola. O pai leva lá e fala assim, eu acho que ele tá indo mal na escola porque tem TDAH. Na verdade, porque ele tá atrasado na escola, que é aquele que hoje a gente tem, que ninguém repete de ano, né? Então o cara não aprendeu nada no primeiro ano, continuou no segundo, terceiro e vai. Até na escola particular tem, não? Acho que até pode repetir na escola particular, né? Não sei como que funciona isso. Eu também. Mas eu sei que é difícil. Pra você repetir é difícil. Mas assim, escola pública você vai passando, né? Progressão automática, né? Eu vi até uma charge que era assim, antigamente, era tipo assim, tava o professor aqui, era uma chargezinha assim, a mesa de um professor, eles sentaram na mesa e aí um boletim lá, sei lá, zero. Aí o pai e a mãe brigando com a criança, né? Aí hoje, a criança aqui, toda fodona assim, e o pai e a mãe brigando com o professor. Tipo, como é que meu filho tirou zero? Então é tipo assim, tudo é culpa do outro, e não de si, né? E aí se eu tenho algum problema, não, não. É o problema do TDAH. É isso. Eu vou mal na escola. Eu não vou mal na escola porque eu não estudo, porque eu não presto atenção na aula, porque eu tô atrasado, e aí começa a virar uma bola de neve e aí eu largo mão mesmo porque se eu não entendi a matéria da quinta série, como que eu vou entender a da sexta? Eu largo mão mesmo. Então assim, e aí tem que ter uma explicação, tem que ter uma doença pra isso. Então é porque ele é autista, é porque ele tem TDAH. Porque a doença não sou eu, né? É algo que veio comigo, então eu não posso lutar com isso porque, ah, eu sou assim mesmo e tal. Você acaba de assistir a um corte pra você acessar o conteúdo na íntegra. O link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.